Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo de Star Wars Unlimited aqui no Diário Planinalta. Hoje eu vou trazer um vídeo bem legal pra vocês que estão à procura de montar um deck competitivo. Querem algumas dicas, algumas ideias? Eu comecei a jogar os torneios de lojas, joguei dois torneios, tá? Primeiro torneio eu não fui muito bem, o deck ainda tava meio tortinho. Eu tô jogando de Boba Fett, eu ainda não tenho os três Boba Fett, só tenho um. Tô procurando outros dois pra fechar o deck. E eu senti algumas dificuldades que eu tentei melhorar no deck pro meu segundo torneio. Primeiro torneio eu fiz duas vitórias, um empate e uma derrota. E nesse segundo torneio eu consegui fazer três vitórias e fiquei com uma derrota justamente pra quem? Pugui, que é o apoiador aqui do canal e um amigo meu. Ele tá jogando com o Luke Skywalker e a base verde, a Conversion Lab. E ele jogou dois torneios até agora, fez 4-0 nos dois e ficou em primeiro lugar nos dois torneios. Por isso, no último torneio que eu perdi pra ele, eu sentei com ele, troquei uma ideia e a gente fez uma deck tech lá que eu vou trazer agora pra vocês. Espero que vocês curtam. Não esqueçam, gente, se vocês quiserem mais vídeos de Star Wars, tá? Quiserem mais vídeos de deck tech, deixem nos comentários pra eu saber. Deixem o like aí, se inscrevam no canal, que isso tudo aí me ajuda a saber, a entender que vocês querem mais vídeos desse tipo. Eu pretendo trazer o meu vídeo de Boba Fett muito em breve também, tá? E eu já gravei uma gameplay contra o Gui, né? Eu jogando de Boba Fett e ele jogando de Luke Skywalker. Eu gravei uma gameplay. Vou trazer tudo isso muito em breve pra vocês. Vai demorar só um pouquinho porque a edição é um pouquinho trabalhosa. Quero trazer alguma coisa bem legal. Então aguardem aí, já se inscrevam no canal se não são inscritos. Ativem o sininho. Essa questão de deixar like, comentário é sempre bom porque o YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo. E quando tiver um conteúdo novo, ele vai indicar pra vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, bora ver esse deck aí do Gui, que tá dando o que falar. Dois torneios, dois 4-0, dois top 1. Vamos ver se você se inspira aí com o nosso amigo Gui pra montar um deckzinho legal e competitivo também. Fala, galera. Aqui é o Gui, apoiador de Diário Plenalta. Vou falar um pouquinho do deck aqui, que tá 8-0. Joguei em dois torneios e ó, tá uma máquina. Vamos lá. Eu tô jogando com o Luke, que quando eu faço uma unidade heróica, de heroísmo, eu posso virar, apagar um e dar o marcador de escudo pra essa unidade que entrou nesse turno. E eu tô jogando com a base rara verde, que dá ambush pra até custo 6. Que é muito boa, porque vocês vão ver que a curva 6 é muito forte. Então, o plano inicial do deck é basicamente querer fazer essa unidade com o escudo do Luke. Porque no turno 2 a gente vai poder fazer ou uma unidade de custo 4 ou uma unidade de custo 3 colocando o escudo, que é muito forte. Então, a gente tem a Bright Hope, que ela me dá bounce em algumas unidades muito boas, como as naves e o Rebelde, aqui em cima. Dando um marcador de experiência, voltando pra mão e podendo fazê-la de novo. Ou, uma das cartas mais fortes do deck, que é poder bater com uma unidade Rebelde, dando mais 2, mais 0. A unidade vai ter escudo, provavelmente. Então, vai ser uma troca 1 pra 1 pra nenhum. A curva 4, o que a gente pode ganhar vida contra decks agressivos, é essa cartinha, que faz o oponente me lar uma carta. E eu curo até 2, que são, se ele tiver 2 marcadores diferentes. Pode entrar com o ambush, já tirando outra unidade do oponente. Então, é muito bom. O Yoda me garante recurso, me garante restauração de vida. Então, ele é muito bom. Ele entrando no turno 2 com o escudo, ele é muito forte, muito forte mesmo. E a gente vai começar indo pras máquinas do deck. A gente tem o Obi-Wan, que é um Sentinela 4 ou 6, entrando com o ambush. O ambush é muito forte, ele dá 2 marcadores de experiência pra outro Jedi. Eu tenho um total de 12 Jedi's. 12 Force. 12 Force. E me compra uma carta. A gente tem o topo de curva do ground, que é o Luke. Ele entra, normalmente, dando menos 6, menos 6. Ou destrói uma unidade inimiga, ou desliga ela durante um turno e restaura a 3, o que é muito forte contra decks agressivos. Tá? E a gente tem alguns equipamentos, alguns upgrades. Esse é um upgrade que, entrando no Luke, ele é muito bom. Porque ele cura o Luke inteiro e dá um escudo pra ele. O Luke, inclusive, o... Inclusive, qual que é o nome desse aqui? Líder. Inclusive, o Líder. Inclusive, o Líder. Então, curar o Líder e dar um escudo pra ele é muito forte. Além do que ele fica 7, 8. 7, 8. O Jedi Lightsaber, ele dá mais 3, mais 3 pra as minhas unidades de Force, que são 12. Então, é muito bom. E, quando elas atacam, elas ganham, elas dão pra unidade defensora, menos 2, menos 2. O que, normalmente, dá uma estragada pro oponente. Aqui em cima a gente tem algumas remoções. Então, uma remoçãozinha de early game que me cura a vida. É muito bom contra decks agressivos, que os bichos têm pouca resistência. E acho que a melhor remoção do jogo, que é a Take Down, que tira qualquer unidade com vida 5 ou menos. Muito, muito, muito bom. Mas a melhor carta desse deck, de longe, disparado, o Thiago até tá com ranço dela. Que é essa. Você olha 10 cartas e você pode colocar até 7 de custo, somando de 3 unidades. Lembrando que, a gente tem cartas que fazem outras cartas atacarem. A gente tem cartas com sentinela. Cartas que dão marcadores de experiência. Cartas muito fortes. E, é claro, mas não menos importante, o look também pode entrar nessa carta também. E o topo de curva máximo, que é a Redemption, que entra e pode curar até 8 da base. E é uma sentinela 6 barra 9. Claro que, se ela curar 8, ela fica 6 barra 1, mas ela já fez o trabalho dela. Acho que é isso. Eu tô testando ainda algumas melhorias, algumas cartas que eu tô em dúvida. Mas, por enquanto, tá dando certo. Afinal, 8-0. Então, mas, o deck é esse. Vamos lá. É isso. Esse é o deck do Geek. Tá aí, invicto, por enquanto. Vamos ver ainda nas próximas semanas. O metagame, galera, ainda está se moldando. Eu sei que tem muita gente testando decks online, nas plataformas aí, que simulam o Star Wars Unlimited. Mas eu, honestamente, ainda acredito que tenha muito espaço pra criatividade, tá? Pra você montar decks, às vezes, até mais baratos, mais budget, por exemplo. Ah, Thiago, não tenho Boba Fett. Pô, também não. Tô jogando com um só. Ah, Thiago, não tenho Darth Vader. Não tenho Luke. Então, o que você pode fazer, de repente, pra montar com alguma coisa que você goste. Você pode substituir por alguma outra coisa. Que, às vezes, não vai ser tão forte. Mas, às vezes, pode te ajudar, de alguma forma ou de outra, a competir minimamente ali. E se divertir, cara. Acima de tudo, lembre-se que esse card game, assim como muitos outros, né? É um hobby. Então, mesmo que você esteja competindo em torneios. Ou jogando com seus amigos em casa. Lembre-se sempre de buscar a diversão, tá? Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Se vocês têm alguma sugestão pro Gui, né? Pro deck dele. Ou se vocês querem que eu traga um deck tech de algum comandante. De algum líder específico. Deixa nos comentários, que aí eu posso dar uma pesquisada, procurar e ajudar vocês. Tá com alguma dúvida no jogo também? Eu tô pensando em trazer alguns guias, alguns vídeos com guias, dicas aí pra galera iniciante. Se você tiver com alguma dúvida, alguma dificuldade, deixa nos comentários. Que eu posso trazer um conteúdo tentando te ajudar aí no próximo vídeo. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima.